Falei galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Até hoje o melhor drop que eu já peguei aqui no Keydrop foi essa Alp The Prince Minimalware E hoje eu vou abrir duas vezes cada caixa do site Em busca de descobrir aí qual que é a melhor caixa do Keydrop Vou dar duas chances pra cada caixa Aqui pro final vão ter umas caixas bem caras Então no total essa abertura vai passar de 20 mil reais Principalmente por causa dessas caixas, as premiums Então vamos começar aqui com essas primeiras caixas Essa aqui é swap Uma caixa de 20 reais Espero que venha algo decente 600 Começamos mal Vou abrir de novo essa caixinha Agora no modo slow Vamos ver se caiu uma faca Nossa mano, essa caixa aqui é troll velho Essa caixa é 3% de chance de faca 97% da 5-7 Ah não, aí não dá Começamos mal, vamos aqui pra essa segunda signal Pai, só de ter Dragon Lore na capa Isso aqui já chama né Mas 0.01% de vir uma Dragon Lore Aí complica mano É, essa é só as caixas bait Vamos pra próxima, Smart Eu já vou ligar logo aqui a abertura rápida nessas caixas que não são tão fáceis de pegar skins Pra gente já descobrir É, 4 dolinhas deu ruim Próxima, Capital Inclusive esse vídeo aqui já serve também como um mini guia né Do que abrir aqui no Keydrop Olha só, olha só Mandamos bem velho Print Stream mano, M4-1S Minimal Wire 150 dólares Sendo que eu gastei 8 dólares só mano Aqui já começou a dar bom velho Acertamos uma chance difícil aqui Comecei a gostar mano Caixinha aqui cada uma custa 60 cents Bait também, baitzão 1% de profit Aqui meu amigo O negócio não é 1% de profit Aqui é o 99% de azar mano Não é foda Caixinha Lord Essa daqui parece que tem vários itens rosa né Tipo, focaram bem nos itens bonitinhos aqui Vai, 5 dolinhas cada uma É, quase que teu lucro Toquem Será que tem uma Butterfly aqui? Olha mano A chance é baixa velho Mas tem uma Butterfly Chegando já aqui pro fim Caixinha bonitinha a capa dela mano Pode cair uma Bayonetta Game Adopla E não veio, claro Vamos terminar aqui essas primeiras caixas 1% de chance de se dar bem E 99% de chance de se dar mal Essas caixas são complicadas Vamos pra essas aqui ó Começando com a Space vai Deu as caixinhas Deu prejuízo Focus Bora Bang Essa daqui tá mais cara Vem até a Karambit Lora ali mano Isso é nice Vamos ver Tô louco, 62 dólares Deu bom Não, não deu não Essa aqui, caixinha cobra Agora que começa a vir uns drops insanos mano 200 dólares pra abrir duas E ficam no prejuízo Tem essa Royal e a Thunder ainda Vamos lá Mais uma vez A primeira deu bom A segunda deu ruim Agora a caixinha Thunder Deu ruim Agora a adição aqui CSGO Magic Daqui a pouco a gente vai chegar Nas caixas interessantes Daí eu vou colocar pra abrir devagar Por enquanto vamos abrindo Método rápido aqui Que a gente já descobre O que que é bom O que que não é Oh Uma faquinha mano Caraca Caixa Raive Caixinha de 8 dólares mano Essa daqui ó Deu bom agora hein Caraca bicho Achei a minha caixa velho Essa categoria aí tá interessante Caixinha de 17 dólares agora Agora eu vou pra última da linha Caixa Vision Ó O pessoal drogou um monte de Shadow Daggers Ah peguei uma caí hein Vou abrir essas caixas da fileira de baixo agora Vamos lá Caixa Tóxico 3 dolinho Caiu 3 dolinho Caixa Ômega 25 dolinho Então 12,5 em cada caixa Essa deu ruim Caixa Dream de 24 dolinho agora Mais caro o negócio Pode cair a casa e move mano Vamos ver Essa Famos eu acho bonitinha Mas não deu boa não Caixa de 2 dolinho 84 as duas caixas Deu 2,30 E a caixa aqui 2 caixinhas das 7 dolinho Caixa Shadow Ô louco Deu bom mano Essa Famos aqui Deu nice Pra finalizar A caixinha mais barata aí Da coleção 80 as tens duas caixas Agora vindo pra baixo A gente tem essa coleção CSGO Heroes Depois são as caixas Mais caras aqui do site Vamos começar aqui com a do Deadpool 11 dolinho cada caixa Pode vir até faquinha E deu bom mano Esse M4 aqui Deu nice Vamos abrir duas caixas De cada herói Começando aí com o Rocket Raccoon Caixinha mais baratinha Pagou o preço Caixinha do Batman 1,90 dólares cada uma Caixinha do Venom Aqui ficou caro mano Caixa de 20 dólares Nossa E deu ruim velho Caixa do Thanos Ó Alguém que rabara pode vir mano Uma chance baixa Mas é bem bonito esse skin Iron Man Essa daqui tem que vir em drop Mano vai Nossa Pior caixa Capitão América 8 dolinho cada caixa Compensou Caixa do Thor Caixa do Hulk Calma skin verde pelo menos Passamos agora pra categoria mais insana pessoal Vou abrir duas de cada uma dessas caixas E agora que eu vou precisar usar todo o meu saldo Começando com a caixa Vest Essa daqui a gente vai até desabilitar O modo rápido E vão abrir Com calma velho Com calma Porque essa daqui É uma das mais caras Vamos ver Um Faquinha Autotronic AK Case Hardenage Não deu bom mano Vamos pra Serpent Eu gosto dessa caixa Entre as premiums Ela é a mais barata E não decepciona Dá pra pegar uns drops Insanos aqui Vamos lá Duas dela Que custou 140 dólares Passou a medusa Hum A Kaempress Só que a Upward Fire Não é tão cara Quanto eu esperava que fosse Vamos passar agora pro Arrow Duas caixinhas aqui Vão dar 300 dólares 1.500 reais Tem que cair coisa boa agora Vai Putz Essa M4 não é tão cara assim Deu ruim Deu até vontade de levar Pra Upgrade Essas skins Chegamos na caixa mais cara Caixa Lore Que tem chance de pegar A Dragon Lore E a Gugner E outras skins interessantes também Vamos abrir uma de cada vez Que aqui o negócio é doido Mano Podia cair a Dragon Lore Né velho Olha o Gakihabara Tá nice Tá nice Quanto que vale? Nossa Vem com vários cards Aí não tá nice Eu achei que ia vir Tipo Minimal Hour Tá ligado? The Prince Chama amor De novo Eu pego uma The Prince No Key Drop Que absurdo Segunda vez que eu pego A The Prince Mano Pra quem não tá ligado Eu peguei uma Up The Prince No Key Drop Esses dias atrás E tô jogando com ela Porque é irada mano O que significa que Essa daqui Eu não vou retirar Eu vou tentar alguma doideira Com ela No próximo vídeo Acho que a gente já abriu Duas da Lore né Caraca Essa Da Prince Compensou Pela primeira Que não deu tão bom Por causa da Kihabara Agora tem essa caixa da Vice Que é uma luva muito insana né Pegar ela Tipo em fio de teste Seria massa Essa caixa Vice Foi uma das que eu menos abri Entre as caixas Premium Podia fazer um vídeo Abrindo mais dessa Já que eu tô gastando Tanta grana aqui no Key Drop E tá dando tão bom ultimamente mano Fazer uns vídeos Tipo focando em algumas caixas Seria interessante 150 dólares É Não veio tipo O lucro que eu queria Foi uma faquinha ruim né Foi o pior drop possível Vamos ver se agora compensa Podia vir a Vice né mano Podia ter parado na Vice Slaughter, Bowie, Knife É beleza Vamos ver a caixa da HAL Eu acho que essa deve ser a caixa Que tem a maior chance De cair HAL E a segunda caixa Mais cara do site Só que a Lore é mais temática Tá ligado mano Podia ter caído a Lore Pra mim velho Falar bem a real A gente pode tentar um upgrade Para a Dragon Lore Não deu bom Caixa da HAL Isso aqui me faz também Decidir o meu futuro Aqui no Key Drop O que eu vou focar mais O que eu vou focar menos Essa faca seria bem melhor Uma faca de tipo mil dólares Deu uma decepcionada Aqui a caixa da HAL Vamos passar pra essa categoria aqui CSGO skins Vamos lá Caixa Terrorist Voltar aqui pro modo rápido Já fizemos as caixas mais insanas do site Essa não Deu muito lucro Mas deu profit Beleza Nice shot 19 dólares as duas caixas Vamos ver Podia ter caído uma faquinha Mas não veio Mas deu profit Viper Se cair uma luva Eu quito Não Não deu Master 8 dolinhas as duas caixas E deu 9 dólares Beleza Marker Vamos lá Ó Tá dando lucro mano Essas caixas são boas Quinson Que curioso pelo nome dessa caixa mano Quinson Emerald Que viagem é essa? Beleza É Não deu lucro Vamos nessa daqui Caixas mais baratas Mais antigas Que pelo jeito Tão dando muito lucro mano Várias skins boas Tipo Temáticas Dragon 10 dolinho Quase 10 dolinho skins Cara Que canseira mano Tem muita caixa Não acaba nunca Meu dinheiro já tá Ó Quase no final Tem mais 5 mil reais só Mas hoje deu muito profit mano Vamos descobrir aí no final Essas caixas aqui Já são mais antigas e tal Provavelmente tipo assim As primeiras caixas do Kid Drop Hoje em dia tem umas bem diferentes Principalmente as Premium e edição limitada né Mas eu falei que eu ia abrir duas de cada dessa vez Então é isso mano Ó Caixinha um pouco mais cara Vamos lá Agora veio uma caixinha de 50 dólares Tem uns drops insanos Essa daqui Eu poderia abrir mais vezes no futuro Caixa Joker Só não me decepciona Caraca mano Essa álcool fica de 250 dólares Com certeza eu vou abrir mais vezes essa caixa aqui Acho que essa coleção é a melhor E vamos terminar então essas últimas caixinhas Que são interessantes São honestas mano Honestas Mandei um lucro bom Então tipo assim Tiramos basicamente o que a gente gastou Nas caixas todas Só nessa Alpe que eu ganhei E aqui ainda tem uma coleção muito louca Porque tem caixas só de facas E facas novas E só de luvas São muito massas Essas caixas aqui Começando com a casinha O foco seria pegar uma Ward Lots né Mas acho que só com duas eu não vou conseguir Beleza Deu profit Apois a de Alpe Daria pra pegar aqui até a Dragon Lore mano Uma chance muito baixa Mas tipo assim Umas imóveis já estaria muito louco Caixinha de M4 Essa aqui tipo Não compensa tanto hoje em dia Porque a M4 não tá sendo usada né mano Mas também vem M4-1S A de USP Vamos lá Três do Alinho Vamos buscar uma USP boa Essa aqui é da hora mano Caixa que só pode cair facas Vão abrir duas dela Eu gosto pra caramba dessas caixas aqui Se cair uma faca high tier Compensa demais Mas não caiu Inaceitável mano Quero essa daqui As luvas mais novas do CSGO aí né Tipo Nomad e tal Caiu uma Nomad Então lucro gigantesco Vai Nomad fade passou ali mano Pô eu pedi a Nomad Veio a Nomad Mas Urban Mask Caixinha de luvas agora Podia cair pelo menos Uma luva high tier aí Que ia compensar pelas facas e tal né Nossa Essa daqui veio bagaçada mano Tá valendo velho 300 dólares Agora basicamente acabou a minha grana Vamos abrir essas últimas caixas aqui Que são um pouquinho mais baratas Vou dar aquela acelerada E com isso a gente finaliza Quase todas as caixas Duas vezes dessa vez Vamos ver com quanto que eu fiquei No final Eu gastei toda a minha grana Vou desconsiderar esse valor que ficou aqui Foi 5.200 dólares E no final eu fiquei com 7.180 dólares em skins Caso eu vendesse todas É skin demais Tem 157 skins no meu inventário O melhor drop foi a Alp The Prince Comenta aí o que você acha que eu devo fazer com todas essas skins Se eu faço algum desafio diferente Se você colar aqui no que drop É só usar o código promocional Lugin Pra garantir 5% de bônus E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal galera Falou